Jornalismo Verdade, Jornal da Manhã WA. Muito bem, agora já são oito horas mais trinta e três minutos. Você está ligado aqui no seu Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Obrigado você, amigo internauta, que está sempre nos prestigiando, acompanhando em todas as manhãs. Chegou a hora de mais um quadro momento da segurança da WA. A gentileza da usina Coruripe e também das demais empresas que você acompanha agora em out-vídeo com a gente, os parceiros aqui do nosso Momento da Segurança da WA. Momento da Segurança WA. Oferecimento, kit sorvetes, a sorveteria do Paulinho. Mais de quarenta sabores à sua espera. Milk shake e o saboroso açaí. Kit sorvetes, a sorveteria do Paulinho, na Odilon de Freitas. Momento da Segurança. Autoescola Pontal. Primeira habilitação, renovação, mudança de categoria, inclusão de categoria, curso de condutor infrador. Autoescola Pontal. Avenida JK. De fronte ao Terminal Rodoviário de Iturama. Trinta e quatro quinze zero 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 zero. Venha ser também um patrocinador do Momento da Segurança WA. Toda terça-feira no Jornal da Manhã da WA. Tudo bem, né? Compre essa ideia, né? Venha ser aí um patrocinador do nosso Momento da Segurança aqui da Rádio Web WA. Agora já são oito horas e trinta e seis minutos. É mais um quadro que tá chegando e mais um tema que é muito importante. Um tema que está aí em evidência, né? Vamos aí falar com o nosso técnico de segurança aposentado, o senhor Pedro Viçoso. O tema hoje é segurança nas escolas. Primeiramente, senhor Pedro, bom dia. Bom dia, o Helbert, Ariel, Lael. Bom dia, essa bancada mais prevencionista do Brasil. Os nossos sentimentos, as famílias enlutadas aí, dos alunos aí da escola Raul Brasil em Suzano, São Paulo. Estamos conternados, concernados com essa tragédia. Nossos sentimentos a todos os familiares, professores. Estamos aqui pra oferecer o nosso carinho, o nosso recado de prevenção em se tratando de segurança nas escolas de todo o Brasil. E por falar, o Helbert, a segurança na escola já começa com o transporte dos alunos, desses estudantes, as condições dos ônibus escolares, né? Alunos que muitas vezes caminham a pé, recomendamos aí esse ir e vir em grupos, né? Que fica mais difícil aí o sequestro. Crianças sozinhas, adolescentes, não é recomendado, tá certo, internauta? Senhores pais, senhoras mães. E nós temos aí hoje segurança na escola, propriamente dito. Muito importante nós tratarmos desse assunto, porque a cada acidente ou incidente, a gente aprende aí, como diz, na área de segurança do trabalho, deve ser analisado pra que a sua repetição seja evitada, não é? Principalmente num acidente, numa tragédia tão grave como essa que aconteceu, um verdadeiro massacre, não é? É, cometido aí por adolescente, um já de maior, tá certo, o Helbert? Vamos aí, então. Quais as medidas, o senhor acha que deve ser tomada a partir de agora, o governo, né? O presidente da república, as escolas, escolas públicas, escolas particulares, senhor Pedro? Pra que não venha acontecer novamente uma tragédia igual a essa que aconteceu lá em Suzano, né? Em 1998, eu já tracei o plano, esse projeto Brasil Segurança Total, pensando na segurança de todos os brasileiros, desde a escola, inclusive, né? Escola, lazer, ecologia, saúde, lar, trabalho, trans, criança e vida, são todos esses temas. Então, eu acho uma das medidas primordiais, toda portaria de escola deve ser acompanhada, deve ter aí vigilantes armados, pra acompanhar aí as entradas dos alunos, as entradas de visitantes, entregadores de materiais, de alimentos, tá certo? Sabe o que que tá entrando na escola, né? Deve ser cadastrado, esse pessoal deve ser cadastrado nas entradas, tá certo? Ô, senhor Pedro, deve ser então feita tipo uma revista, né? Pra saber o que que tá entrando ali, de repente, fala assim, ó, tô trazendo aqui uma bolsa com um lanche, né? Exato. Esse, talvez, pode até ser um lanche, mas pode ser um lanche que esteja aí com algum tipo de, digamos assim, veneno, se não sabe o que que tá lá. Nós vimos aí, na, 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 por diversas... Pode ser uma arma de fogo. Exato. Então, hoje, o despreparo, as nossas portarias das escolas estão muito vulneráveis, né? Não tem praticamente nos vindo, assim, acompanhando as entradas. Nós vimos aí, a mídia mostrou claramente como foi fácil os estudantes aí, assassinos, adentrarem aquela escola, não é mesmo? Então, daí, nós devemos tirar aí ensinamentos pra que esse fato não possa se repetir. Outra medida importante seria aí, por ocasião das entradas, ter aí equipamentos ou portas com detectores de metais, pra evitar aí a entrada de arma branca ou armas de fogo no interior dessas escolas. E, periodicamente, os inspetores de alunos, pessoal qualificado, funcionários dessas escolas, devem fazer uma inspeção ou revista dentro dos armários desses alunos, pra detectar aí possíveis guardas de armas, seja lá branca ou até armas de fogo ou simulacros, né? Correto. Então, é muito importante. Sr. Pedro, a respeito do fato que aconteceu lá em Suzano, né, Suzano, qual a falha que o senhor acha que teve ali naquele momento ali de segurança? E, conforme nós dissemos há pouco, a entrada, portarias vulneráveis, sem ninguém... Portarias... Né, é... livre. Então, deveria ter ali, a porta deve estar fechada. Durante o desenrolar das aulas, as portas das escolas ou portarias devem permanecer fechadas, já que não tenham vigilantes ou porteiros, propriamente dito. Então, devem permanecer, permanecerem fechadas. Aí já houve uma falha. Uhum. É... A identificação do estudante, não é? O que ele veio fazer, qual que é o interesse, o que ele está trazendo. Eles entraram aí munidos de vários tipos de armas, né? Armas, arco e flecha, que existem nomes aí adequados, munições, machadinha. Então, como diz, cena de... filme de terror, como diz aí, é muito mais leve do que o que nós assistimos aí pela mídia, não é? Esse verdadeiro massacre. Sr. Pedro, agora a gente viu lá, até a gente não sabe, de repente até tenha, né? E naquele momento ali os alunos utilizaram só aquela saída. Será que havia alguma saída de emergência? E é importante, né, ter também uma saída de emergência, né, Sr. Pedro? É preciso ter uma saída de emergência, haver um plano de evacuação dos alunos, seja por ocasião de invasores, atiradores e também em outras situações de emergência, certo, Albert? Nós já comentamos aqui em programas anteriores a prevenção de raios, né, qual que é o comportamento das pessoas em dias chuvosos com quedas de raios. Então, durante recreios, normalmente, precisa, a escola tá munida aí de sirene e fazer treinamentos. Normalmente, as pessoas... Caso tenha aí uma emergência... É, as crianças ficam espalhadas, então elas têm que ser recolhidas para local fechado, coberto, para se proteger de raios. Igual a presença de Suzano, mas, por exemplo, se tem ali... Saídas de emergência. Se tem, por exemplo, um incêndio, né, onde vai... Incêndio, exatamente. Vai sair por onde, né? Uma sala que pode estar pegando fogo, né, com portas antipânico, tá certo? Com aquelas aberturas, aquelas fechaduras que abrem quando você já dá um toque, ela abre para fora, não é? De repente, às vezes, cada sala de aula deve ter aí uma saída, uma porta de emergência. E durante a noite, é preciso que as salas de aula, os corredores e banheiros tenham também iluminação de emergência em toda a escola e detectores de fumaça, tá certo? Para que não sejam pegos de surpresa. Porque aquele ditado, né, Weber, onde tem fumaça... Tem fogo. Exatamente. Senhor Pedro, a gente agradece aqui a vinda do senhor aqui no Jornal da Manhã falar desse tema atual. Ariel, alguma pergunta? O senhor falou, é, para... Imagem, analisando, né, o que aconteceu com as imagens de câmara já de Suzano. É, eu, o, além das armas, é, esse aluno foi com um caderno, né, dá para ver que ele coloca o caderno do lado e tal. Há um disfarce, né? Há um disfarce. Como fazer para poder, é, tentar descobrir o que é que esse, esse aluno vai fazer? Porque, pelo que a gente viu, ele se identificou, é, falou que ia lá para resolver o problema, pela que a polícia falou, né? Para resolver o problema, que ele deveria voltar a estudar, foi com um caderno, deixaram ele entrar, aí foi o momento que ele começou a atirar. Agora tem uma falha... O que fazer? Sua pergunta é muito boa, o Ariel. Só que aí, tem um porém, nós falamos no início aqui, é, ele já não foi barrado no início, na portaria, estava totalmente aberta. Ele falou a sua intenção lá dentro, uma pessoa que já estava já ali, ou alguém da escola, não é? Mas pessoas de portaria, tem treinamento, tem uma visão aguçada, preparada para identificar pessoas, tá certo? E a escola deve ter nessa portaria, Ariel, uma lista atualizada de todos os alunos, efetivamente ali, matriculados. Além de outras providências, né? Evitar brigas internas, esses confrontos de alunos, atos de vandalismo. Então é preciso que a escola tenha alguém, inspetores de alunos e vigilantes, diuturnamente, fazendo pequenas rondas, inspeções em locais ermos, seja durante o dia ou à noite, tá certo? E o importante também que eu acho, é contratar, Weber, uma psicóloga ou psicólogo para o ano, efetivamente, para todo o ano eletivo. Por quê? Para detectar comportamentos suspeitos, combater o bullying, desavenças entre estudantes. Então é da maior importância essa contratação de um psicólogo, certo, Ariel? Isso, Pedro. Eu tenho também, analisando e vendo muitas pessoas falando, principalmente, tem pessoas do governo defendendo em que professores armados. Você acha que isso é uma solução? Será que naquele momento, se estivesse com um professor que tivesse a sua arma, se tivesse o seu porte de arma naquele momento, poderia evitar? Nos Estados Unidos já houve também essa conversa de ter um projeto que os professores tivessem treinamento, né? Treinamento com arma de fogo para evitar esse tipo de confronto com os alunos. É a solução também, seu Pedro? Em parte, né? Em parte. Como eu disse, é preciso haver gente treinada e preparada, como diz aí, nas portarias, para inibir um ato desse aí, tá certo? Tomar todo cuidado, a questão de armamento, é preciso haver uma conscientização e, antes de tudo, treinamento dessas pessoas aí. Senão, acaba gerando aí acidentes. Seguranças treinados, né? Seguranças treinados, primeiramente. Um circuito de câmeras em toda a escola, monitorando aí 24 horas diuturnamente e que haja essas rondas em todos os limites, todos os alambrados dessas escolas. Os estudantes devem ser monitorados corretamente, principalmente se tratando de uma maior quantidade de alunos aí dentro da escola. A gente vê aí um efetivo muito grande de alunos dentro das escolas, tornando aí difícil esse monitoramento. Mas é preciso que tenha funcionários à altura dessa quantidade de estudantes nessas escolas. Seja creches, seja aí escolas estaduais, particulares, até na faculdade. Exatamente. O acompanhamento total. E a segurança deve acompanhar em toda a fase, certo? Aí os estudantes e na vida cotidiana, não é, Weber? E outro detalhe, o Sr. Pedro. Essa interação. Os pais também, né? Os pais devem ter uma atenção voltada para os seus filhos no que eles estão fazendo na internet. Exatamente. Às vezes o pai trabalha, a mãe trabalha, né? Mas tem que fazer, tirar um tempo ali. Mas nem por isso. Para dar uma olhada, ver que o filho está jogando, que jogo é esse. Exatamente. O que ele está assistindo, porque um adolescente, nós fomos adolescentes, né? Lógico, a gente tinha um pensamento quando era adolescente. Hoje a gente jamais tem esse pensamento, né? É normal. Então os pais têm que monitorar para saber. Os videogames com cenas violentas. O que está acontecendo ali com o filho na internet. Devem ser evitados, né? As crianças hoje estão precocemente acessando celulares. Cada vez mais novos estão aí nos celulares. Cada vez mais novos estão jogando. Na nossa época, na época do Sr. Pedro, a Doriel, a minha, não tinha celular. Tinha alguns videogames, mas naquela época, televisão. Eu fui acompanhar a televisão. Eu tinha meus sete, oito anos por aí. Nove anos fui ver televisão. Era outro tipo de brincadeira. As crianças tinham brincadeiras, digamos, mais saudáveis. E hoje estão ali nos videogames e atenção dos pais, né, Sr. Pedro? Exatamente. Com o que o filho está fazendo na internet, no computador ou no celular ali? Filho trancado, adolescente trancado dentro do quarto. Cuidado. Com acesso à internet. Então deve se tomar todo cuidado. Os pais devem estar aí monitorando seus filhos para saber exatamente a qualidade desses conteúdos. Exatamente. Principalmente evitando aí cenas violentas, Ariel, em que depois a criança cresce e quer imitar aquela ação ali do filme, da ficção. A ficção na realidade, né? Exatamente. E acontecem as tragédias aí. Então não perder de vista. O que contribui também para que essas pessoas, essas crianças, fiquem tanto tempo no computador, tanto tempo no quarto, tanto tempo na internet. É prejudicial. O que pode acarretar nisso tudo também é o bullying sofrido dentro da escola. Exato. Que com isso eles se afastam dos próprios colegas de escola e se refugia dentro do quarto, né? Esse é o problema. Digamos que seria aí um sedentarismo infantil, de adolescentes, de jovens, com muito tempo frente aí às telas dos computadores e internet. Seria até uma pauta para as próximas edições do Momento de Segurança, trazer aqui uma psicóloga, né, Ariel? Para falar, digamos assim, colocar um tempo máximo que uma criança pode ficar no celular. Um tempo máximo que pode ficar ali no celular, principalmente celular, eu digo, né? Mas com o computador também. Seria até uma pauta a se levantar aí, professor Pedro. Exatamente. As próximas edições aí. Estaríamos fazendo aí nas próximas edições. O que o filho está sofrendo naquele momento. Se ele está entrando em um estado de depressão, um exemplo, né? Há falhas de ambas as partes. Hoje pela manhã eu vi na mídia aí uma inspetora de aluna, né? Ou uma funcionária que exigiu que um adolescente vestisse uma camiseta da escola de uniforme, só que um tamanho menor a que ele usa. Então, obrigando esse aluno a vestir essa camiseta, como diz assim, muito apertada, né? Incompatível com o seu tamanho. E aí serviu de, como diz, bullying no interior das salas, né? Então, precisa haver aí uma conscientização de alunos e professores também. E eliminar aí e reduzir a violência que há em todas as escolas. A escola é lugar de aprendizagem e os professores merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração. Digamos que as escolas são a extensão de nossos lares. E hoje não pode estar sendo chamado, com raras exceções, de lar doce lar, né? Então, tem que ser a extensão de nossos lares. Sr. Pedro, muito obrigado mais uma vez por esse tema tão importante. E outros temas também considerados nós teremos em momento da segurança, né? Deixando já aí as suas considerações finais aqui ao nosso Jornal da Manhã. Muito obrigado a todos. Que vocês tenham um ótimo dia, uma boa semana. E estamos à disposição dos senhores internautas para dar continuidade a esse trabalho de prevenção de acidentes. É o nosso muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Conversamos então aí com Pedro Viçoso, técnico de segurança, né? Tratando importante tema hoje aqui em nosso momento da segurança da Rádio WebW. A esse momento da segurança tem a gentileza da usina Coruripe também, né? As demais empresas que você acompanha agora em áudio e vídeo aqui no nosso quadro Momento da Segurança. Momento da Segurança WA. Oferecimento. Kit Sorvetes. A sorveteria do Paulinho. Mais de 40 sabores à sua espera. Milk Shake e o saboroso açaí. Kit Sorvetes. A sorveteria do Paulinho. Na Odilon de Freitas. Momento da Segurança. Autoescola Pontal. Primeira habilitação. Renovação. Mudança de categoria. Inclusão de categoria. Curso de condutor infrator. Autoescola Pontal. Avenida JK. De fronte ao Terminal Rodoviário de Iturama. 3415-0000. Venha ser também um patrocinador do Momento da Segurança WA. Toda terça-feira no Jornal da Manhã da WA. Jornalismo Verdade. Jornal da Manhã WA.